Morreu Morreu, minha linda noiva, hoje choro noite e dia, sei que não terei jamais, aquela que eu tanto queria, toda vestida de branco, foi pra junto do Senhor, foi embora para sempre. Morreu, minha noiva, meu amor. Com os olhos rasos d'água, eu imploro ao Senhor, para mandar-me de volta, minha noiva. Morreu, minha noiva, meu amor. Morreu, minha noiva, meu amor. Morreu, minha noiva, meu amor. Obrigado.